Porque eu, na minha carreira, também consigo ajudar a minha mãe. E a minha mãe também batalha para nos ajudar. Isso, para mim, é o mais importante. Ela conseguiu unir os seus filhos lá nos unidos, porque nós somos unidos. Até porque eu vivo como irmão, porque eu puxei o jime. Tem 10 set anos, vive comigo. A minha mãe vive como os outros irmãos. E já já eles vão para outra casa, fruto da carreira. Consegui ajudar a minha mãe, compor uma casa para a minha mãe, graças ao Kuduro, graças à minha carreira. Isso, para mim, é muito forte. Muito forte mesmo. Batalhei por essa senhora que um dia batalhou por mim. É assim que tem que ser os filhos. Todos os filhos aí em casa, as nossas mães, batalharam muito para nós. Agora é a hora de nós, filhos, batalhar pelas nossas mães. Porque são senhoras batalhadoras, batalhadoras que não brincam. É muito esforço tudo a mim. Então, eu só rezo que todos nós filhos, vimos a nossa mãe como o nosso porto seguro. Amém.